Faltei à escola no outro dia. E a reunião com o professor Jefferson? Eu tinha dado minha palavra. E será que ela valia alguma coisa? Dois dias depois, voltei à escola e tentando me justificar. Inventei uma história sem perna e cabeça que não colou. O professor disse que precisávamos conversar. Conversar de novo? Que droga, pensei. Sentamos no banco e ele pediu para falar. Se eu conseguia oubi-lo um pouco. Claro que concordei. Pensei que viria um sermão cheio de moral. Mas ele disse que era necessário que compreendesse algumas coisas. Perguntou ainda se poderia ser direto. Consenti. Ele riu e mandou. Você é um tosco. Eu um tosco? Um tosco. Perguntou se eu sabia o que era um tosco. Claro que sei. Era alguma coisa ou alguém mal acabado. Ele insistiu. É isso mesmo. Mal acabado. Fiquei puto. Eu? Um mal acabado? Esse cara fez tudo isso para me chamar de mal acabado? Fiquei confuso. Ele percebeu minha reação. Cara, combinamos termos diretos. Tinha de aguentar. E continuou. Mal acabado e que não pensa. Por isso não entende. Meu sangue perbeu ainda mais. Fiquei em pé e ele riu. Não estou entendendo você. Combinamos termos diretos. Contive-me para não dizer um palavrão. Mas continuei em pé. O que eu pensei, todos sabem. Isso foi só o começo. Tendemos a generalizar nossas relações nos primeiros anos de nossa vida. Se não conseguimos nos sentir cuidados, tendemos a ser destrutivos. Provavelmente é isso que acontece contigo. Olhe, tosco. Agora eu tinha um apelido. O que nos deram na nossa infância é o que nós mesmos nos damos e também damos aos outros. Não entendi direito. Fiquei meio atordoado. Perguntei. Quer dizer que se eu julgo não ter sido cuidado, eu não sei me cuidar? O professor respondeu exultante, dizendo que eu não tinha entendido. E acrescentou. Agora você sabe por que é brigão. Pensei. Sempre brigaram comigo. Agora eu vivo brigando. Não falei nada. O professor repetiu as mesmas coisas de um outro jeito. Se você acha que o mundo foi agressivo com você, agora você vive agredindo o mundo. Se você foi pouco cuidado, provavelmente não sabe cuidar de si mesmo e muito menos dos outros. Então vive como se fosse numa guerra. Entendeu? Eu nunca tinha pensado nas coisas dessa maneira. E que diferença varia ter aprendido isso? Acaso mudaria alguma coisa que eu sinto? Comecei a observar como as pessoas são agressivas. Um dia, a Josiane, que era uma menina gorda e que seria bonita se não se maltratasse tanto, voou na professora de inglês. Foi no corredor. A turma estava no algazarra quando a professora vinha passando. Então a professora convidou. Vamos para a sala que o sinal já bateu. A Josiane palou alto, meio sem pensar. Vai se catar. A professora voltou e perguntou quem tinha dito aquilo. A autora assumiu a fala e foi repreendida. Deixe de ser sem modos e mal educada, menina. Antes que a professora terminasse de falar, levou uma porrada da Josiane e foi parar no chão. Se as colegas não tivessem contido Josiane, a professora teria levado uma surra e tanto. Depois todos comentaram que a colega andava usando uns bagulhos e que já havia batido numa irmã em casa. Não demorou muito, a moça sumiu. Reparei que o pinal era sempre o mesmo. Pensei que a história da Josiane era só mais uma, que ela deveria viver num ambiente agressivo. Provavelmente ela estava reclamando de todos. Entretanto, no fundo, era igual àqueles dos quais reclamava. Ela só estava repetindo a história. Sempre se começa com pequenas rusgas, que vão aumentando até um pin trágico. Tchau. Tchau. Tchau.